Olá pessoal, tudo bem? Professor Charles com você mais uma vez. Vamos fazer mais uma aulinha de química com a preparação aí do Enem, tá? Não esquecendo também do nosso site, tá? Se você perder alguma coisa aqui no nosso site, é só acessar o site do projeto, www.acerteosponteiros.com.br. Lá você tem todos os detalhes desta aula que eu vou falar com vocês agora e as aulas passadas também, tá ok? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, vamos falar um pouquinho de reações químicas, as ligações químicas e a aplicação em alguns exercícios, tá ok? Como eu disse, reações, ligações e a química geral, tá? Focando especificamente o Enem. Hoje, então, como de praxe, né? Vamos para a nossa primeira questão, tá? Então vamos até o monitor, vamos verificar lá como é o enunciado dessa nossa primeira questão. Vamos lá? Opa, é linho, questão. Questão número 1, tá? Uma questão já do Enem e essa tá lá sim. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa, utilizam fermento biológico. Separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham no recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado respectivamente em 1 e 2 do esquema a seguir. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Então vamos até o esquema, né? Para saber como é que funciona, né? Só o principal do enunciado é o seguinte, o padeiro, ele faz a massa com toda a sua preparação tradicional e ele utiliza o fermento biológico. E como é que ele sabe se a massa está apta já para colocar até o forno? Ele simplesmente faz algumas bolinhas, né? E coloca na água. E como o enunciado sugeriu, após certo tempo, vai acontecer o que com isso daí? Vamos até o esquema para verificar. Tá lá então. Então situação 1. Perceba que nós temos lá a bolinha, né? Que recentemente foi jogada, né? A princípio foi jogada. E após certo tempo, no esquema 2, a bolinha subiu. Aí tá lá assim, um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira. Tá lá. A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. Só lembrando, gente. Substâncias mais densas, quando você insere ela em determinado líquido, quando você coloca ela em determinado líquido, a tendência dela é ficar mais abaixo lá. E quando ela é menos densa, a tendência é dela subir, né? Densidade entre líquido e um sólido. Agora, só para você verificar. Tá lá. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação. Aí lá nós temos uma equação da situação, né? Glicose, né? Nós temos glicose formando álcool, gás carbônico e liberando energia. Então, repetindo. Tem lá a equaçãozinha da glicose, né? Que após certo tempo ela está formando o álcool, né? E o gás carbônico. Agora, vamos continuar o enunciado. Tá lá. Considere as afirmações abaixo. Afirmação número 1. A fermentação dos carboidratos, da massa de pão, ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Será que é isso? Segundo, durante a fermentação ocorre a produção de gás carbônico, que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Terceiro, a fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Aí nós temos lá, dentre as afirmativas, apenas 1 está correta, 2 está correta, 1 e 2 estão corretas, 2 e 3 estão corretas, 3 está correta. Turma, o que nós temos que fazer? Fazer uma análise, verificar quais são as afirmações corretas, seja número 1, seja número 2, seja número 3. Onde nós temos que fazer uma análise e verificar qual que é a resposta que cabe pela situação, como nós verificamos lá sobre a preparação da massa e saber se a massa está correta. O que o examinador aí, o que o elaborador desta prova ele está exigindo? O aluno tem que conhecer sobre densidade, isso é uma coisa interessante, entender um pouquinho o que vem a ser densidade. Tem uma reação química lá, né, de produção de álcool, gás carbônico e energia, uma reação lá de fermentação, como fora dito no enunciado, né, e em cima disso nós temos que verificar. Eu vou até o monitor com vocês, nós vamos discutir, né, passo a passo. Questão por questão verificar o que é certo, o que é errado e depois tentar chegar a uma conclusão e depois chegar e depois tentar, obviamente, marcar lá no gabarito o que está acontecendo. Então vamos lá, tá? Então está assim, resolução. Então lá, eu fiz questão de colocar aqui a questão para nós discutirmos e fazer uma comparação. Então na primeira estava assim, a fermentação dos carboidratos na massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Será que isso está certo? Tá? Vamos verificar lá, ó. Então eu coloquei assim, a fermentação depende de uma enzima que é sintetizada pelos micro-organismos do fermento biológico. Então vejam vocês, depende. Nós temos essa enzima lá no fermento biológico. Então o que está estranho aí? No enunciado, né, está lá. Não depende, né? E perceba que eu coloquei para vocês o nosso comentário. A fermentação depende. Então, ó, percebam vocês. A número 1 está descartada, tá? Vamos tirar isso daí. Vamos fazer uma análise da número 2. Vamos lá, ó. Então tá assim, durante a fermentação ocorre produção de gás carbônico que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Hum, será que isso acontece mesmo? Olha lá o comentário que eu fiz da questão. Então só para ressaltar, durante a fermentação ocorre a produção de gás carbônico. De acordo com a reação química que nós verificamos lá, isso aconteceu. Então tá lá. Se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. A formação do gás carbônico, durante a fermentação, aumenta o volume da bola que permanece com a mesma massa. Só vai aumentar o volume, né? E consequentemente terá sua densidade diminuída. E ao atingir valores menores que a densidade da água, né, subirá até a superfície, que foi na ilustração que nós verificamos anteriormente. Vamos até a ilustração só para verificar? Olha lá, lembra? Na ilustração o que nós tínhamos? Eu vou voltar para mostrar para vocês. Perceba, inicialmente, né, ó, a bolinha, quando fez a bolinha de massa de pão, jogou, pum, ficou lá embaixo. Após certo tempo, de acordo com a afirmação número 2, lembra? Foi gerando o gás carbônico, isso fez o quê? Fez ela ficar cheia de gases e depois fez com que ela subisse, fazendo com que a densidade dela que era maior, a densidade ficou menor. E como eu disse no início, na discussão da questão, mais denso inferiormente, menos densos, a tendência é subir, né, em meio líquido. Então veja, a 2, né, a 2 também está, essa no caso está correta, a 1 nós descartamos, a 2 está correta. Então, só para voltar até lá, para discutir, né, a 1 foi aquela que nós falamos que está fora, a 2, né, essa nós falamos que está tudo ok na situação, vamos só verificar, né, a terceira, ver se está tudo ok. Então, grava lá, uma correta, uma incorreta, desculpe-me, a segunda está correta e a terceira, vamos lá? Está lá assim, ó. Então, a terceira afirmação estava lá, a fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Será que é isso mesmo? Olha lá, está assim então, né? O álcool, apesar de possuir densidade menor que a da água, é solúvel nesta última. E não é suficiente para diminuir a densidade da bola a valores menores que a densidade da água. Então, isso daí também nós consideramos que a situação está errada. Então, percebam vocês, coloquei a primeira questão, fiz os comentários, coloquei a segunda afirmação, fiz os comentários. Com isso, nós temos primeira descartada, segunda está ok, a terceira está descartada. Como é que fica a nossa jogada aí, né? Então, eu fiquei com a 1, está errada, a 2 está correta, né? E a 3 está errada, qual que é a nossa resposta correta aí? Então, veja, a letra B, né? A 2 está correta, fica como o gabarito a resposta B. Gente, o que nós discutimos nessa questão? Uma questão simples que trata de densidade de uma substância sólida, né? E no meio de um líquido, onde nós simplesmente fizemos uma análise mais apurada. Como eu sempre digo, fica esperto com esses enunciados. São enunciados que às vezes uma palavrinha depende, não depende. Às vezes o aluno peca. Perceba, a prova do Enem não é uma prova difícil. Simplesmente exige bastante do aluno o quê? Atenção, muita atenção. Atenção, tendo os conceitos básicos que nós estudamos, tanto na Química como na Física, isso daí vai facilitar a nossa vida, tá ok? Então, legal. Essa foi a nossa primeira questão do dia. Vamos continuar o nosso trabalho de hoje com a segunda questão, tá lá? Então, vamos até o monitor verificar isso daí. Opa, olha o Elinho lá. É o Elinho sempre fazendo seus experimentos, né? Mas ele, com certeza, está nos orientando aí que tem questão na sequência. Vamos lá, ó. Questão 2, ó lá. Essa questão aqui, gente, eu fiz uma adaptação. Simplesmente é uma questão que fala de tabela periódica, fala de ligação química. Não é uma questão que nós temos alternativas, mas eu achei de extrema importância fazer uma discussão. O fato que essa questão caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz uma adaptação da questão para mostrar alguns conceitos de tabela periódica, algumas propriedades periódicas, falar um pouquinho de ligações químicas, que é um assunto que eu acho de extrema importância, que o aluno deve conhecer para o Enem, tá? Então, vamos até a questão. Tá lá assim. Um professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de química, no qual, no lugar das horas, estivessem alguns elementos dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura. Então, vejam vocês. Tá lá. Tem que ser professor de química, né? Para fazer um negócio desse. Então, tá lá, ó. Então, fica assim. O que ele fez? Ele, ao invés de ter os números como tradicionalmente nós conhecemos, nós substituímos por quem? Por elementos químicos. Lembra? Tá vendo aqui, ó. No número 1, nós temos o hidrogênio. No número 2, nós temos o hélio. Aí nós temos... Hélio? Hélio? Não. Esse é o hélio gás nobre. Cuidado com isso. Temos o lítio e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima desse reloginho químico aí, né? Sobre as nossas informações. Então, vejam vocês. Tá lá. Aí, o que nós temos que fazer? Primeiramente, tá assim. Indique a hora que o relógio do professor marca quando. Quando o quê? Tá lá. Os ponteiros dos minutos apontam para o elemento de menor número atômico e o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo. O que nós temos aí, gente? Nós temos que descobrir quem é o elemento químico que tem o menor número atômico e atribuir o ponteiro, no caso, o ponteiro do elemento químico de menor... Repetindo, né? O ponteiro dos minutos aponta para o de menor número atômico e o ponteiro das horas para o elemento mais eletronegativo. Então, vejam vocês. Dois conceitos. Como localizar o número atômico dele e o que é eletronegatividade, tá? Eu vou até o quadro e vou mostrar para vocês como é que funciona tudo isso daí, tá ok? Então, tá lá. Eu preciso saber, a princípio, aquele que tem o menor número atômico entre eles. Mas, primeiramente, eu preciso saber quem são os elementos químicos. Então, vejam vocês. Vamos localizar todos aqui no nosso quadro, né? Então, tá lá. O mesmo relógio que eu coloquei no monitor é o mesmo que eu coloquei aqui no quadro. Foi só para nós começarmos a trabalhar em cima dele. Então, veja. Tá lá o relógio químico, né? E aqui em cima eu coloquei para vocês só um esboço aqui da tabela periódica dos principais elementos químicos. Só para revisar com vocês, né? Os elementos do segmento A aqui, os elementos representativos, né? Que aqui acho que é o suficiente para mostrar o que nós necessitamos. Então, vejam vocês. Eu preciso descobrir quem desses daqui tem o menor número atômico. Desculpa. Nós temos o menor número atômico. Isso mesmo, né? Eu pensava que era o maior. É o menor número atômico. Então, vamos lá. Lembre-se, como é que é formatada a nossa tabela periódica? A nossa tabela periódica é formatada em ordem crescente de número atômico. Lembre-se. Olha lá. Esse elemento químico tem número atômico 1. Esse elemento químico tem número atômico 2. Esse daqui tem 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou aqui? Volta para cá. 11, 12 e assim sucessivamente. O que eu vou fazer com vocês? Pegar os elementos, tentar encaixar e verificar aquele que tem maior e menor para tentar resolver aquela letra A do nosso enunciado do exercício. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo MG. O MG está aqui. Olha o MG aqui. Vamos esticando. O H está aqui em cima. O H está aqui em cima. Quem mais nós temos? O HE. Quem é o HE? O Hélio, né? O Hélio. Provavelmente esse deve ser o pai do Hélio, né? Aqui está o Hélio. Quem mais nós temos? LI. LI ele está aqui, ó. Nesse cantinho. Olha o LI aqui, ó. Quem mais eu tenho? Olha o LI aqui, já foi. Esse BE. BE, berílio, está aqui, ó. Aqui está o berílio. Esse boro, o boro está aqui, ó. Olha o boro, está aqui. Quem mais? Esse C. Esse C está aqui. Quem mais? Nitrogênio. Nitrogênio está aqui. Oxigênio está aqui. Flúor está aqui. Neônio está aqui. E o NA, ele está aqui. Então percebam vocês, como eu havia dito. A ordem crescente é número atômico 1, número atômico 2, 3, 4 e assim por diante. E de acordo com o enunciado do exercício, tem que fazer o quê? O ponteiro dos minutos, que é o maior ponteiro menino, não pode esquecer. Aponta para o elemento de menor número atômico. Gente, quem é que tem o menor número atômico entre eles? Se começa aqui, obviamente, esse é o menor. E se nós vamos crescendo desta maneira, eu posso falar que dentre esses, esse tem o maior. Então toma cuidado. Como é que eu vou fazer o nosso relógio químico? Então vai ficar assim. Ó, o ponteiro dos minutos aponta para quem? O elemento de menor número atômico, né? E o das horas? Isso que nós vamos verificar agora. Voltemos para o enunciado, está lá. O ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico e o ponteiro das horas, que é o menorzinho, aponta para o elemento mais eletronegativo. Hum, gente, só lembrar um conceito. Eletronegatividade, uma propriedade periódica, tá? Como é que cresce e decresce isso? Lembre-se, ó, nos períodos cresce desse jeito a eletronegatividade, né? E nas famílias ele cresce assim, tá ok? Comece desse jeito e desse jeito. Não aplicável para os gases nobres. Toma cuidado com isso daí, tá? Dentre esses daí, eu preciso saber quem é o mais entre eles. Quem é o mais de acordo com aquele esquema, gente? Olha lá, ó. Posso falar que é esse daqui? Lembre-se que esses dois eu falei que não? Gases nobres. Então aqui eu tenho, ó, o flúor como mais eletronegativo, que é de acordo, que é o ponteiro dos minutinhos. Desculpa, o ponteiro das horas, que os minutos nós já colocamos. Então voltemos até cá. Então é o F. Cadê o F? O F, o F, o F, o F. Opa, o F tá aqui, ó. Então o pequenininho tá aqui, ó. O pequenininho vem pra cá. Agora vem aquela velha ladainha. Professor, que hora nós temos aí? Tá? Menino, esse F, apesar que ficou um pouco torto o meu aqui, né? Eu vou até dar uma arrumadinha nisso daqui. Ficou um pouco meio torto, meio remelento, né? Mas tá aqui o F, ó. Então tá lá. Se nós temos que colocar esse ponteiro, eu vou colocar ele certinho, né? Esse daqui, gente, foi só um esboço que eu fiz, mas o nosso oficial é aquele lá do nosso slide, tá ok? Então ficam vocês. Esse ponteiro está aqui no F. Obviamente, isso daqui, se não tivesse o F, quem seria, menino? Não posso esquecer. Aqui eu tenho quem? Aqui é o 9, né? E esse daqui eu posso falar que nós temos 9 e o dos minutos daqui no primeiro, no 5. Então eu posso falar que nós temos aí 9 horas e 5 minutos. Vem pro enunciado. O ponteiro dos minutos aponta para o elemento de menor número atômico. E o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo. Como nós vimos, o mais eletronegativo tá lá como o flúor, né? Então isso fica com 9 horas e 5 minutos. Vamos aqui no canto da lousa e marcar, né? Então a letra A fica como 9 horas e 5 minutos. 9 horas e 5 minutos. Beleza. Vamos para a letra B. Verificar. Então, antes de falar da letra B, só lembrando quais foram os conceitos que nós trabalhamos aí. Eletronegatividade, né? E verificamos número atômico, que são propriedades que nós sempre vamos verificar da tabela periódica. Não esquecendo que a tabela periódica sempre está ordenada em ordem crescente de número atômico. E eletronegatividade é uma propriedade que todos já conhecem. Letra B. Letra B. Olha lá. Preciso saber quando o ponteiro dos minutos aponta para o metal alcalino terroso de menor raio atômico. Repetindo. O metal alcalino terroso de menor raio atômico. Vamos até o quadro lá e verificar quem é esse tal alcalino terroso. Menino, um alcalino terroso. Vamos ver se você lembra comigo, tá? Primeira coluna ou família são os alcalinos. Não posso esquecer disso, né? Aqui nós temos os alcalinos. Tome cuidado, menino. Esse não é alcalino, tá? Ele está aqui só por conveniência. Os alcalinos são só esses daqui. Agora, a segunda família nós temos aqui os alcalinos terrosos, né? Deixa eu apagar esse daqui que não usa mais. Os alcalinos terrosos. Opa! E de acordo com o enunciado, eu preciso saber qual que é o alcalino terroso do que mesmo? É de menor raio atômico. Aí eu quero que você venha até o cantinho aqui da lousa e verifique. O que eu fiz? Eletronegatividade cresce assim nos períodos e assim de que jeito? Nas famílias, contrário do raio atômico, que é a situação contrária, assim, assim, eu preciso saber, dentre os alcalinos terrosos, aquele elemento químico, obviamente que está no relógio químico, né? Que tem o menor raio atômico. Hum, é o ponteiro dos minutos. Aí você vem pra cá. É raio atômico. Eu sei que quem está mais pra baixo, né, como está aqui, aqui é quem é mais e aqui é quem é menos. Agora verifica. Quem é que tem o menor raio atômico lá? Com certeza nós temos o menor é o BE. E o BE, isso vai indicar o quê? O ponteiro dos minutos. Vem comigo? Amigo, vamos apagar aqui o anterior, que não interessa isso mais pra gente, ó. Não interessa mais isso. E vamos colocar o ponteiro dos minutos, que é o maior, no de menor raio atômico. BE, cadê ele? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Então veja, o grandão eu coloco aqui, certo? Mais uma propriedade periódica que nós revisamos. E o outro? Vamos lá até o enunciado. Tá, tá lá. E o ponteiro das horas, que é o pequeno, aponta para o gás nobre do segundo período. O aluno tem que lembrar o que é gás nobre, tá? Vamos até o quadro de novo lá verificar quem são esses gás nobres. Mas eu preciso colocar aquele que está no segundo período. Olha lá. Segundo período. Primeiro período, lembra? Segundo, terceiro, quarto. Mas eu necessito desse cara aqui, ó. O que está no segundo período, que é esse menininho aqui. Aí como é que eu vou fazer? Ponteiro das horas. Vamos colocar no NE. Volta até o relógio. NE está aqui, NE está aqui, NE está aqui. Olha lá. Ponteiro das horas. Que é o ponteiro menorzinho, tá? Nossa, esse ponteiro é maluco. Tem duas cores. Tá, eu vou pintar esse daqui para ficarem os dois parecidos. Agora, me ajuda a ver essa hora, menino. Me ajuda. Jonilson, me ajuda a ver essa hora, Jonilson. Nove, dez. Então aqui eu tenho dez, cinco, dez, quinze, vinte. Posso falar que nós temos aqui, na letra B, né? Na letra B, nós temos, na letra B, nós temos dez horas, né? Dez horas que é esse carinha aqui, que é o NE. E o outro nós temos cinco, dez, quinze, vinte. Dez horas e vinte minutos. Eu acho esse exercício legal, que trabalha... Primeiramente, o aluno que não sabe ver hora em relógio analógico vai ter que aprender na marra, né? E ao mesmo tempo, eu trabalhei com duas outras propriedades e falamos sobre a propriedade dos alcalinos terrosos, né? Falamos um pouquinho de eletronegatividade, raio atômico e assim por diante. Isso foi a letra A, a letra B. Vamos verificar o que tem na letra C agora para a gente, tá? Tá lá, ó. Duas coisas. Precisamos ver algumas horas aí. Mas de que jeito? Indique a fórmula mínima e o tipo de ligação, hum, ligações químicas, lembra? Ou iônica, ou covalente, ou metálica? Do composto eletricamente neutro, que é formado quando o relógio do professor marca. Olha lá, ó. Nove horas. Relógio do professor marcando nove horas? Opa! E depois o relógio marcando sete horas e cinco minutos. Então vejam vocês. Vamos lá voltar até o relógio químico e colocar lá as nove horas. Como é que nós colocamos nove horas, gente? Fazemos o quê? Olha lá. Nove horas nós colocamos pequenininho aqui, né? Nove horas coloco pequeno aqui. Que mais mesmo? Nove horas. Nove horas mesmo, né? Nove horas. Então pequeno aqui e o grandão vem pra cá. Aí o objetivo principal é descobrir o quê? A fórmula química dos dois. Então vejam vocês. Eu preciso montar uma fórmula química onde nós temos o MG e onde nós temos o F. Então veja cá. MG aqui, juntando com F. Ah, não podemos esquecer do tipo de ligação química. MG. Vem comigo. Localiza ele na tabela. Olha. Carga do MG dois mais. Carga do MG dois mais, ó. E qual a carga do F? Carga do F tá aqui, ó. A carga do F tá aqui. Menos um. Um halogênio aqui, né? É menos um. Aí você fala assim, como é que eu vou fazer isso, menino? Olha, simplesmente se nós invertemos aqui as cargas tornando valências, você concorda que eu vou ter o quê? Um MGF dois. Esse MGF dois, posso falar pra você o quê? Tem que tomar cuidado. Metal aqui, menino. Metal. Mais um não metal. Quando eu tenho uma situação dessa, esse composto é dito o quê? Iônico. Lembre-se. Composto iônico. Pega os elétrons da última camada do metal, mando para a última camada do não metal. Transferência, característica de um composto iônico. Então, o de nove horas, eu sei que o composto vai ser o MGF dois, né? E a ligação é do tipo iônica. E a outra horinha? Qual que é a outra hora que nós temos? Tá lá. Sete horas e cinco minutos. Vamos até o relógio, preenche tudo aquilo lá e vamos verificar que tipo de ligação nós temos lá. Então, sete horas e cinco minutos. Então, muda todo o esquema agora aqui, né? Muda todo o esquema. É simplesmente sete horas. Se nove, né? Isso aqui nove, aqui oito. Sete horas nós temos aqui, ó. Sete horas o pequenininho, né? E o restante vai ser o quê? Sete horas e cinco minutos. Cinco minutos nós temos aqui. Tá? Sete horas e cinco minutos. Aí percebam vocês, quais são os elementos envolvidos? O N e o H? Hum, o N e o H, como é que nós vamos fazer? Eu vou até apagar o quadro aqui pra ajudar, tá gente? Vou apagar esse pedaço da eletronegatividade que nós não vamos usar mais isso daqui, tá? Fica mais nítido pra todos. Então, vejam vocês. Nós temos lá o N, né? Nós temos o N e nós temos o H. Lembra comigo lá de acordo com as suas cargas? Como é que vai ficar? O N e, obviamente, o H nós vamos ter o 3. O mesmo sistema que eu fiz aqui, eu faço pro outro, o NH3. Turma, tá lá, NH3. Elemento químico não metálico. Nós temos aqui o hidrogênio. Hidrogênio com não metálico. Nós temos aqui um composto molecular, né? Um composto molecular ou um composto covalente. Então, como é que fica a nossa resposta lá? Nós temos as duas formulinhas. MgF2, que é iônico. E nós temos o NH3, né? Que é um composto molecular ou covalente. Então, vejam vocês. O que eu fiz com vocês? Montamos algumas fórmulas de compostos usando a ideia de relógio e assim por diante, tá? Todas essas informações que nós discutimos aí, nós falamos um pouquinho de ligações químicas, eletronegatividade e assim por diante, tá? Gente, prazer em revê-los. Nos encontramos aí na próxima aula. Até mais, tá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.